A dor de cabeça do América a partir de agora está entre as traves. O recém-chegado Rafael sentiu o joelho e não pôde jogar contra o Salgueiro. Aí depois teve o Daniel, que está numa situação ainda pior. Uma instabilidade no ombro o levou para a sala de cirurgia e por causa disso ele irá passar por um longo processo de recuperação. Situação complicada para o time alvirubro nas últimas rodadas da primeira fase da Série C. Sem o goleiro principal, o América procura uma nova opção para preencher a vaga. Rafael só deve ser liberado pelo departamento médico em 15 dias e quando voltar terá que disputar posição e brigar pela titularidade. Até que haja novidade, Everton faz o papel de camisa 1 do alvirubro. O próximo jogo é contra o Asa, fora de casa. Confronto considerado muito difícil. A gente sabe da força do time deles lá dentro. Vai ser um jogo bem complicado. Mas depois dessa vitória que a gente teve, a gente criou um pouco mais de confiança e tenho certeza que a gente vai em busca do resultado. Gleidson é um dos jogadores que vem agradando ao técnico de ar e à torcida. Tanto que assumiu o lugar de Richardson no último jogo e deve permanecer com a vaga no próximo confronto. Que ele possa contar comigo esse jogo e eu fazer tudo aquilo que eu venho fazendo nos treinamentos para que as coisas aconteçam naturalmente. A dúvida é sobre quem assume a vaga deixada por Arthur Henrique, expulso no jogo de sábado e que agora cumpre uma suspensão automática. Obrigado. Tchau.